Olha, quando eu te conheci, eu não consegui tirar os olhos de você. Você é confiante, mantém a cabeça erguida. E além disso, tá sempre pronta pra lutar contra os urussauros, mesmo machucada. E eu acho isso lindo. Mesmo desanimado, eu achei que pudesse voar com você. Me escuta, Zero-Chu! Tudo que eu quero é pilotar com você. Então, por favor, não vai embora! Zero-Chu! Já se passaram tantos dias, mas eu não me sinto com fome, nem com sono. Será que eu vou me transformar num urussauro? Nem um pouco. Parece que eu me tornei uma parte sua. E que tô indo cada vez mais fundo. Eu sei o que você tá sentindo. O que me diz, presidente Yamashita? O que acha de fazer uma aposta só entre nós dois? Exatamente. Isso é só uma diversão à parte. Eu tô disposto a apostar dez televisões da minha empresa. O que acha disso? Eu ir embora! Por favor, me deixe ir pra casa! A minha casa em Londres tá pegando fogo! Se eu soubesse, eu nunca teria ido embora de Londres. Mas é claro, você deve ser a dona da equipe da Abigail John. Isso é sério? O seu também. Claro, pode olhar. E aí, aluno transferido? Chega mais, vai rolar uma festinha. Legal que está aqui. Agora temos mais um colega morando aqui pra curtir esse lugar com a gente. Não há nada melhor do que isso. Ô galera, a gente tá debaixo do mesmo teto, comendo a mesma comida. Ser jovem é isso, vida de estudante. Entrei no alojamento porque eu queria esse tipo de vida. Tá tudo bem. Então vou contar para vocês, ignorantes, quem sou eu. Escuta aqui, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. Mas tá tudo bem, eu te perdoo porque você é uma dama. Tomara que a gente se dê bem. Eu sou da família Syphon. Quer saber? Esquece. Os meus óculos estavam embaçados. Aí, garoto, mudei de ideia sobre você. Eu não fazia ideia de que você era amigo da Senhorita Maria. Isso! Kenichi Ogwara! Quanto tempo! Como foi que adivinhou? Ah, agora que você mencionou, os elfos evitam mesmo interagir com a gente. Foi mal, é que eu não consigo aceitar que você virou uma menina tão linda assim. Kanata, me desculpa. Por que eu sou eu? Essa era uma pergunta que eu me fazia bastante. Naquela época, eu costumava me odiar. Mas e agora, hein, Gugu? Como se sente quatro anos depois? As nossas fantasias têm várias utilidades de emoção! A gente apostou em você, sabia? Esses pequenos são sexys! Nunca! Vai lá, pode me matar! É sério? Da próxima vez, vou trazer junto mais alguns amigos. Talvez você ache isso interessante. Sabia que todo o meu grupo foi dizimado ontem? Então, o responsável por esse acontecimento foi esse Spriggan. E também tinha um Jin viajando com ele. Esse cara vai sonhar com a Spica de novo. As áreas B13 e B14 dele estão em alta. Olha, 16 também está aumentando. Ele parece empolgado. Tá bom. Então foi você quem deu um fim a esse javali aí? Esse javali era a minha presa. Você tirou esse abate de mim. Tá! Eu acho que você tem razão. Ah, que droga! A flecha quebrou! E eu quase não tenho mais. Se os caras do terceiro ano forem pra porrada com a gente, é só dizer o nome do Massaru. Não para de fingir que está com medo. Tu não engana ninguém. E aí, não vai cumprimentar eles com um golpe de Karatê como você sempre faz? Peraí, vocês estão no terceiro ano, né? A gente já falou com o chefe de vocês. O Massaru vai ficar sabendo disso, hein? Acontece que nós não usamos muito amor, não é? É por isso que nesse país acabaram mudando pra gostar em algum momento. Essa versão se espalhou sem que ninguém se perguntasse se ainda era válida. A oposição entre amor e indiferença. Qual é o sentido da salvação? É ser indiscriminada? Não se engane! Sobre o valor da vida! Não seria dizer que eu e a minha mãe fomos amaldiçoados por esses corações. Isso seria cruel demais. Eu não saberia mais o que seria certo e o que seria errado. Itadori, fique calmo. O Maguito não é uma pessoa má. Ah! Ah!